A maioria das pessoas em situação de rua encontradas pelos técnicos da SEJUSC e demais secretarias são venezuelanos recém-chegados à capital. As necessidades, como abrigos, alimentação, serviços de cidadania e saúde, foram ofertados a quem precisa de amparo e vive nas ruas. Aqui no perímetro da rodoviária nós encontramos brasileiros em situação de vulnerabilidade e pessoas também de outras nacionalidades. Com isso, ao final desse primeiro contato, dessa primeira sensibilização, nós vamos verificar em conjunto quais são os encaminhamentos que nós podemos dar para essas pessoas. Encaminhamento para o abrigo, também verificar a questão da saúde. Nós temos equipes aqui da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde também, fazendo essa força-tarefa. Na Secretaria Executiva de Direitos Humanos nós temos uma gerência voltada para políticas, para a população em situação de rua, assim como nós também temos a gerência de migrantes e refugiados. Então nós fazemos a junção desses dois trabalhos e verificamos os pontos do Estado onde nós temos essas demandas. E a partir daí a gente busca fazer essa sensibilização, esse primeiro contato e dar os devidos encaminhamentos. As equipes preenchem os relatórios e a partir desses dados são feitas as tipificações de abrigo onde as pessoas em situação de rua poderão ser encaminhadas, caso aceitem. Ao todo, foram atendidos 25 indivíduos entre indígenas, colombianos, venezuelanos e brasileiros, com idades entre 8 e 60 anos. Os quadros mais leves, a gente encaminha para a unidade mais perto. Aqui a gente tem o Teodomiro, tem o Mansububol, que dá apoio, tanto para o pré-natal quanto para infecções via aérea leve. Os quadros mais graves e crônicos, a gente já está tentando encaminhar para o abrigo para poder a gente fazer um atendimento mais próximo. E aí já nos próximos dias a gente já encaminha para a UBS, já solicita os exames, já dá prosseguimento no tratamento deles. Transcrição e Legendas Pedro Negri